Aqui no Maracanã Sai a equipe do Flamengo No toque de Cláudio Adão Brasico E a primeira participação de Reinaldo Leandro Júnior Claudio Adão aí pela meia esquerda Ainda Claudio Adão Júnior As proximidades da grande área O ponteiro esquerdo Júlio César apenas observou Melhor para Jorge e Valença Braulio Ailton Descida de Álvaro pelo setor esquerdo O campo de ataque do América Insistiu Ailton e a bola recuada E para Cantarelli Lançamento com as mãos de Cantarelli Toque foi de Adilio Manguito Lateral esquerdo do Júnior Leandro Bolança individual Bolança individual de Leandro César Júlio César para Cláudio Adão Ailton Merica Os três homens da meia cancha do América Ailton Vamos acompanhar a descida do ponteiro esquerdo Silvinho Ainda Silvinho Virou bem Braulio Álvaro Perigo para o Flamengo Ailton Adilio foi bem na dividida Agora sim O início do contra-ataque para a equipe do Flamengo Reinaldo Zico Com liberdade Cláudio Adão Bom toque de calcanhar para a Júnior Cruzamento Reinaldo Zico País Se ele tocasse um pouquinho mais para trás O Zico estaria livre Livre Recuperação de Toninho acabou deixando de presente De primeira Bom toque de bola de Braulio César Ainda César Se quiser tem o auxílio de Braulio Ailton É a vez de Paulo César Jorge Valença Luciano Tita não está no banco Ele não passou numa revisão feita em São Conrado Na concentração do Flamengo Ele está sentindo dores no pé direito No lugar dele Coutinho trouxe Kleber Lançamento de Cantarelli Paulo César Decida é boa Jorge Valença Toninho Zagueiro Central Alex Mirica Grande toque de bola de Zico para Cláudio Adão Ele tem o ponteiro esquerdo do Júlio César e o próprio Zico Está aí a triangulação Júlio César Já na grande área O Bandeleia marcou saída de bola Portanto é tiro de meta para a equipe americana Esporte e a saúde Rede Globo de televisão Vou precisar chamar Quando você entrar ele está direto Tá Braulio Decida de Paulo César O cruzamento é perigoso Estava muito atento no lance Rondinelli Tocando de cabeça pela linha de fundo O escanteio para a equipe do América Braulio Defesa se descuidou Desvio de Leandro Segundo escanteio para o América Marca de 4 minutos e 46 segundos O abraço é para o ponteiro Paulo César Alex na grande área brigando Adilio tirou Último homem da retaguarda Lançamento é para Cláudio Adão Ele russo Braulio iniciando a jogada No campo de defesa do América Aí o Tom Melhor Júnior Bom lance individual de Júnior Valeu Adilio Sai tocando com o Leandro Adilio Cláudio Adão Merica Reinaldo Adilio É obrigado a sair jogando Porque o Cláudio Adão está ali atrás Houve a sola de Leandro A falta marcada por Luiz Carlos Félix Aí o Tom Bom lançamento para o Silvinho Defesa do Flamengo aberta Três contra dois praticamente Aí o Tom Por cobertura Ele viu adiantado o goleiro Cantarelli É um jogador de muita visão Passou por um susto danado O time do Flamengo Veja que bonito Trabalho de Itolingo 25 minutos do Maracanã 0 a 0 Lá vai Adilio Zeco Leandro A saída do Alex é um desfalque terrível para a equipe da América É um grande jogador da retaguarda americana Aí você tem tempo, temperatura, placar Tudo que tem direito Falta do Júnior No jogo número 1 da loteria esportiva Permanece 1 para o Corinthians 0 para o Santos Vai dando coluna 1 No jogo número 2 1, Francana 0 São Paulo Também é coluna 1 Paulo César Chega a tarde aí O tomelhor para a Rondinelli Leandro Organizando o ataque do Flamengo Reinaldo Russo No carrinho Braulio Ailton A bola passou pelo Álvaro Saindo pela linha das populares Com arremesso para a equipe do Flamengo Esporte a saúde Rede Globo de televisão Leandro Júnior Boa visão de jogada para Adílio na meia esquerda Tem colocado Claudio Adão Adílio Toninho Pé direito País O arremesso lateral para a equipe do América Lateral direita do Toninho Liberdade para Leandro Cláudio Adão Cláudio Adão 27 minutos Júlio César Cláudio Adão Cruzamento de pé esquerdo Adílio estava ali Júlio César Cláudio Adão Inteligentemente ficou fora do gramado Para evitar impedimento Agora voltou Está aí o cruzamento A bola passou por todo mundo Reinaldo E o gol Do Flamengo Reinaldo Justamente ele Que veio do América Tiro cruzado Fortíssimo Inapelável Para o país Um para o Flamengo Zero América No Maracanã Depois de um bate Rebate incrível Ali na retaguarda americana Na marca dos 28 minutos e 30 Grande gol E o bloco do Flamengo Levantou-se todo Para cumprimentar O Júlio César aqui Que fez a jogada de Messi Na linha de fundo E cruzando O Zico não aproveitou O Adílio também não O Reinaldo entrou por trás Estreou bem Reinaldo Estreia bem o Reinaldo E além da atração Do gol de Reinaldo A atração Do placar do Maracanã Está aí o grito de gol Mas é a palavra gol Com o grito da torcida Vamos deixar bem esclarecido Isso faz lembrar muito A estreia do Pelé no Cosmos Placar eletrônico E tudo mais 1 a 0 Berica César foi derrubado Na entrada da grande área É uma falta perigosíssima Contra a meta de Cantarelli E a frontal Fica no terreno O centroavante César Da equipe americana A barreira do Flamengo Vai ter que ser colocada Já quase que na marca do pênalti Luciano Agora o nome do Reinaldo Lá no placar eletrônico Barreira do Flamengo Cobrindo o canto esquerdo De Cantarelli 1 para o Flamengo Reinaldo 0 para a equipe do América Está aí o ponteiro esquerdo Do Silvinho Junto a bola Merica também Cantarelli Cantarelli vai para o canto direito Por cobertura Grande defesa De Cantarelli Numa cobrança perfeita De César Está bem de reflexo O goleiro do Flamengo É cumprimentado Inclusive pelo lateral direito Toninho Veja só Cobrança pela ponta direita Para Silvinho E a bola saindo Pela língua de fundo Com um tiro de meta Para a equipe do Flamengo Esporte a saúde Rede Globo De televisão Amação para Adilho Com Leandro Vai fugindo Júlio César Pela ponta esquerda Boa velocidade Do ponteiro O cruzamento Foi desviado Pelo lateral direito Jorge Valencia Escanteio Para a equipe do Flamengo Cobrança aí Pela ponta esquerda Para Jorge Valença Na marca de 41 minutos E 20 segundos Do primeiro tempo Levantamento fechado Menica Júnior Fugiu Toninho Toca de cabeça Para Cláudio Adão Heraldo Descido do ponteiro Ponteiro esquerdo Silvinho Toninho Toca de primeira De Ailton Paulo César Muito confiante Muito tranquilo Júnior Leandro 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 Levou a marcação Libraulio Brincou demais Tocou demais Na bola Adilho Júlio César Júnior Lançamento para Cláudio Adão Durvalino Pérez Marcava a posição Irregular De Cláudio Adão 43 minutos Do primeiro tempo No Maracanã Foi a forra Paulo César No jogo 4 Da Loteria Esportiva Segundo gol Do Marília 1 para o São Bento 2 para o Marília Vai dando coluna 2 Júlio César Lançamento de Leandro Para Zico Cláudio Adão Pelo miolo E o país já percebeu De cabeça Não tinha outra alternativa O goleiro americano E a falta apontada Por Luiz Carlos Félix Que favorece a equipe do América Paulo César com Braulio Mirica Álvaro Levou Toninho Ailton Recuperação de Reinaldo Jogando praticamente como lateral Paulo César 44 Banguito Heraldo Cantarelli Boa saída do goleiro do Flamengo Já consultou o cronômetro O árbitro Luiz Carlos Félix Vai terminar o primeiro tempo Aqui no Maracanã Rondinelli Leandro Zico E a falta de Merica Aí o tempo regulamentar esgotado E arremesso para a equipe do Flamengo Pode até descontar um minuto Luiz Carlos Félix Na paralisação do lance de Alex com Zico Manguito Passamento de Cantarelli para Júnior Júlio César Zico Cotinho Foi bem o Flamengo como você previa? Foi muito bem Acho que foi Já se encontrando bem melhor do que na outra partida Adílio Lançamento de Júnior para Toninho Vem Álvaro Na dividida com o Manguito A bola saindo pela linha lateral Um minuto além do tempo regulamentar Um para o Flamengo Zero para o América Ailton E arremesso para a equipe do América Russo Quarenta e sete minutos Leandro Fim do primeiro tempo no Maracanã Um para o Flamengo Zero para o América Gol de Reinaldo Que estreou o placar eletrônico aqui do Maracanã E lá em Manaus Domestoso Vasco da Gama vai vencendo o Nacional Por um a zero Gol de Paulinho Cobrando penalidade máxima Vem jogadores do Flamengo deixando o gramado E o Raul A vontade com os jogadores do Flamengo e do América No gramado de Maracanã Eu acho que ele levou a pior hora antes Mas o Zico Aguenta mais de 45 minutos? Aguenta sim Também Sem nenhum problema Obrigado E a arrecadação de 1 milhão 630 mil 940 cruzeiros A renda do clássico Flamengo Um América Zero até agora O público pagante 45 mil E 21 espectadores O placar é moderníssimo Mas o torcedor vai sentir falta daquela voz Muito agradável Que era o noturno oficial do Maracanã Tradicional inclusive É a máquina tomando o lugar do homem Bota a perição para a equipe do América Centroavante César Autorizado aí por Luiz Carlos Félix Ailton Lateral esquerdo Álvaro Braulio Merica Cortou de cabeça Toninho Reinaldo É bom lembrar Que a bola está em jogo Júnior Zico Nenhuma modificação nos dois times Bola arrecada de Cláudio Adão Para Adílio Leandro Cláudio Adão E o recuo de Jorge Valença Para o goleiro País Manguito matou mal Ailton Desce com vontade Lançamento para Silvinho Cantarelli Do jogo 3 em Ribeirão Preto Segundo gol da Ponte Preta Um para o Botafogo Dois para a Ponte Preta Quebrando assim um tabu Pelo menos até agora De mais de 6 anos Que a Ponte não vencia em Ribeirão Preto Leandro Bola tocada de Adílio Melhor russo Toninho Adílio para Reinaldo Ganhou na velocidade Os dois ali Um com o cotovelo Outro com o braço E o Félix marcou a falta Do ponteiro direito Da equipe do Flamengo Passamento para o lateral Esquembro Álvaro Braulio A conexão com Álvaro Bem marcado pelo zagueiro central Rondinelli É só esticar para o Reinaldo Merica Marca de 2 minutos e 40 segundos No segundo tempo 1 a 0 Flamengo Silvinho Está nas proximidades da grande área do Flamengo Tentando invadir Rondinelli Bom momento para o contra-ataque do Flamengo Reinaldo Zico Zico Deu bem a Júnior Adílio Sem marcação Boa bola tocada para Júnior Jorge Valença Paulo César Paulo César O árbitro diz que não foi nada Penetrando Adílio Adílio com Claudio Adão Zico Pé direito de Júnior Pé direito de Júnior País E o Flamengo Querendo o segundo gol Adílio Lançamento na ponta esquerda Para Silvinho Centralavante César Merica Arriscou Jorge Valença Cantarelli Mais um jogo encerrado Pela loteria esportiva Jogo 4 1 para o São Bento 2 para o Marília Deu coluna 2 Colcina gostou Da finta de Leandro Claudio Adão Lançamento para Adílio Entre dois jogadores americanos País Zagueiro Central Heraldo Outra vez Heraldo Manguito Deu certo ainda César Paulo César Já perdeu o ângulo Júnior Júnior tocando pela linha de fundo Com o escanteio Para a equipe do América Vai lá para a ponta direita O jogador Paulo César Recebimento de Braulio Silvinho Rondinelli Cantarelli É o tipo da bola Que vem devagar Mas Cria muito tumulto Na retaguarda Falar em Paulo César O do Botafogo Ao que se consta Aqui no Maracanã Vai entrar em contato Amanhã Com a diretoria Do Corinthians Para tentar Transferir o seu passe Para lá Lançamento para Júnior Marca de 6 minutos Do segundo tempo No Maracanã 1 para o Flamengo Você se lembra Gol de Reinaldo 0 para o América Boa jogada de Zico Grande toque de Zico Para Leandro Heraldo País Tentativa americana Com Ailton Júnior Cantarelli Liberdade para Zico Leandro Pela ponta direita Livre de marcação O jogador Reinaldo Leandro Toque curto Para Toninho Zico Viu bem Adilho Penetrando Recuperação Na base Da velocidade Do lateral direito Jorge Valença O Cidra não gostou Não Queria esse canteio Foi estourada Vai descendo Pela meia Direita O jogador Ailton Merica Ailton Sempre com Merica Boa bola tocada Na ponta direita Levantamento de Paulo César Para Reinaldo Olha a chance do América Ainda Ailton Cantarelli Que coisa incrível Ainda o América Braulio O ato já marcava o que? Alguma coisa no interior da grande área Mas a defesa do Cantarelli É coisa de cinema Parece que ele marcou o impedimento do Silvinho Deu detalhe Se ele marcou o impedimento do Silvinho Ele errou Porque o Toninho Está dentro do gol Perfeito Ao esquerdo E agora sim A substituição anunciada Deixando o gramado Cláudio Adão Entrando Luizinho Na equipe do Flamengo Luizinho Bom lançamento Para o ponteiro O Reinaldo Ele tomou a cação de Berica Toninho Júlio César E a bola saiu pela linha de fundo Houve desvio Esse canteio Para a equipe do Flamengo América agora joga Sem centroavante O César foi para a ponta direita Silvinho na ponte esquerda E ficou sem ninguém ali no meio No jogo um Segundo gol do Corinthians Dois para o Corinthians Um para o Santos No Morambi É comércio desse canteio Para Luizinho Tocar de cabeça Adílio Levou bem o Wilson Ainda Adílio Pé esquerdo Gol Sensacional Adílio Gone craque Gone placa no Maracanã Uma vida maravilhosa Do pé direito Para o pé esquerdo Veja bem Na trave inapelável Dois para o Flamengo Adílio Zero para o América Só o gol Valeu o ingresso A beleza de gol O Coutinho está todo entusiasmado aqui Fala com os jogadores Fala com o Franca Lasse Olha o letreiro lá do placar eletrônico Estão entusiasmadíssimos Foi um golaço realmente do Adílio Gol de craque Da marca de 29 minutos Do segundo tempo No Maracanã As defesas do Cantarelli E o gol do Adílio Valeram a tarde Nova saída Para a equipe do América Lateral esquerdo Álvaro Braulio Perica Melhor Leandro Para a equipe do Flamengo Mas com a falta Luiz Carlos Félix Esporte A saúde Rede Globo De televisão Lá vai o Flamengo Boa bola de Zico Para Luizinho Álvaro E o nome do Adílio Falta competida Pelo ponteiro esquerdo Júlio César Do América O Ailton Passou a jogar Na frente De centroavante Devolução Devolução Para a equipe do Flamengo Lá pelo lado esquerdo E uma coincidência Os dois gols Marcados aos 29 minutos Do primeiro e do segundo tempo Luizinho Júnior Adílio Levando a marcação Do lateral direito Jorge Valença Indadílio A bola desviada Pela linha de fundo Vai marcar Escanteio Luiz Carlos Félix Está valendo Ou não está valendo Júlio César Saiu o cruzamento Para Zico Cortou russo Adílio Tentativa para Toninho Luizinho chegando Liando também Olha o toque No gol Salva russo Quase que em cima Da linha de gol Luizinho merecia Fazer esse gol Cobriu bem O país Que tinha se adiantado Álvaro Tira a bola Da grande hora Heraldo César Passamento de Braulio Para Ailton Heraldo Ailton Boa bola para Silvinho Limpou o primeiro Quando eu quis chutar Já era tarde Estava bem marcado Por Manguito O jogador Wilson Trinta e dois minutos E quarenta segundos Dois para o Flamengo Zero para o América Braulio Houve o toque Aquele cabeça De Wilson Toninho Ficou olhando O lançamento De Adílio Para o ponteiro Direito Reinaldo E agora sim Participando Do lance Toninho Adílio Lançamento Para Luizinho O país Braulio Wilson Tentando chegar César Júnior Tocando pela linha De fundo Escanteio Para a equipe Do América Para que você Tenha uma ideia Do interesse Do futebol Paulista Na atualidade Corinthians De Santos O Corinthians Vai vencendo Por 2 a 1 E a arrecadação No Morumbi Em São Paulo 4 milhões 350 mil cruzeiros Que diferença Para o Maracanã Aí a cobrança De escanteio Para a equipe Do América Adílio Reinaldo Descendo lá Descendo lá pelo Miolo Zico Para a malbaçada 11 minutos Para terminar Esse clássico Aqui no Maracanã 2 a 0 Flamengo Na frente Júlio César Levando bem A marcação De Jorge Valença Bom duelo Braulio Wilson Manguito Olha o lançamento Do Manguito Isso podia esperar Mais do que isso Não é Luciano Ele é zagueiro De área Termina o jogo 9 Deu coluna 2 0 para o ABC 1 para o Alecrim É o jogo 9 Zico Lançamento Para Luizinho Foi derrubado Sem bola Acerto Luiz Carlos E é uma falta A caráter Para o Zico Voltando 10 minutos Para o encerramento 2 Para o Flamengo 0 para a América Cobrança de falta Para Zico Andinelli Pedindo gelo Aqui Barreira do América Cobrendo o canto Direito de país É um bom momento Dessa partida A habilidade A categoria de Zico Na execução De um tiro Como esse O país Não fica muito No lado esquerdo Não Por cobertura Gol Impressionante Zico 3 para o Flamengo 0 para o América E o detalhe E o detalhe O país Não ficou No canto esquerdo Ele ficou No meio Dando o gol Dando o gol Dando a impressão Que ele dominava Toda a situação Sabendo exatamente Onde o Zico Ia colocar a bola Ou seja Por cima da barreira No canto direito Nova saída Defesa do Flamengo A meta Wilson E o tiro de meta 3 para o Flamengo 0 para o América Zico Aos 36 Raul Dali para ele É pênalti Luciano É covardia Pode ficar Até onde a bola Vai passar Porque não vai pegar Dali para o Zico É pênalti Passamento de Cantarelli Zico Júnior Adílio Luizinho Outra vez Falta Outra vez Falta E muito bem Marcada Por dois Carlos Ferenczes E cartão O que? Vermelho Vermelho Para o América Por reclamação Já tinha levado O amarelo Agora é o vermelho Cartão Vermelho Para o América Está expulso De campo Expulso De campo O América Quem tem que Reclamar É o país É o América Outra vez A falta No mesmo lugar Fica difícil Pode ser Outro pênalti Luciano Confusão Formada Esporte A saúde Grande Globo De televisão Vai deixando Gravado O jogador Onde é o América Expulso De campo É difícil Para sair E a barreira Formada Praticamente No mesmo local Da outra infração É tudo igual Parece até um videotape Só falta saber É pênalti 4 a 0 Não tem jeito Luciano Quando ele ajeita A bola Daquele lado Agora o país Ficou para o lado De cá Quer dizer Para o lado esquerdo Da onde ele está Da outra vez Ficou para o lado direito Não adianta Ele pode ficar Na direção da bola Ela vai parar Lá dentro das redes Mesmo Dali é pênalti Uma partida Que começou De uma forma Muito tranquila Um jogo morno Mas que melhorou Muito no segundo tempo Com grandes lances Três grandes gols Ótimas defesas De Cantarelli Enfim Um bom espetáculo De futebol 4 para o Flamengo 0 para o América César Botando para o Toninho Álvaro Esporte e a saúde Rádio Globo De televisão Tentativa de Silvinho Para a equipe Com a América Reclamando bastante O Silvinho Tem pressão Que foi falta Cinco minutos Para o encerramento Da partida 4 a 0 Picho alto Para o Flamengo 5 milhões Antes do jogo Agora com 4 a 0 Deve ir para 7 milhões Toninho Reinaldo Tentando o lance Individual Reinaldo Melhor para o lateral Esquanto Álvaro Braulio Wilson Tormentação De Adílio César E a falta Cometida Pelo jogador Leandro Luciano A saída Do Paulo César A meu ver Influenciou Muito Negativamente O time do América Ele fica Sem um jogador Lá na área De vez em quando Vai o Silvinho De vez em quando Vai o Álvaro Aqui pelo lado esquerdo E o América Ficou sem um jogador Lá na área Reforçou o meio campo E daí Estava perdendo Adílio Dançamento Brasico Saiu o país Sem pulo Do país E que sem pulo Na cara eletrônico Dá também Com o Mirica Do América Foi eliminado O jogo Esporte A saúde Rã de Globo De televisão Tentativa de Silvinho Peló para o lateral direito Toninho Só que foi o primeiro erro Do placar eletrônico Botou lá Número 10 Merica Eliminado do jogo Merica é o número 5 Número 10 É o Ailton O Zico Dominando para Júnior Lançamento para Júlio César O país Já cometeu falta Contra o esquema do Flamengo Sobre o lateral direito Do Jorge Valença Descida de César Ailton na grande área Sempre lutando contra dois Trazou para Heraldo Braulio Álvaro Wilson Pé esquerdo Cantarelli Mais uma vez Pela linha de fundo Escanteio Para a equipe do América É como você diz Para ele o bicho tem que ser dobrado O braço de escanteio Pela ponta esquerda Levantamento de Álvaro Wilson É direito E a bola passa Esquerda Do goleiro Cantarelli Tiro de meta Para a equipe do Flamengo Vai devolver Cantarelli 4 para a equipe do Flamengo 0 para o América Reinaldo Bola para o Leandro Toninho Reinaldo Vamos caminhando para o final Desta partida aqui no Maracanã Uma goleada 4 a 0 Flamengo parece que não quer mais nada Prendendo a bola Rondinelli Lançamento para Júlio César Tem condição de jogo Vai fechando também Luizinho Chegando Adílio Júlio César Jorge Valença Heraldo Wilson Júlio César Júnior Pé direito Pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe do América 45 minutos Tempo regulamentar esgotado No Maracanã As 19 horas e 7 minutos Lançamento de país Para o lateral esquerdo Álvaro Wilson Luiz Carlos Félix vai para o centro do gramado Fim de jogo no Maracanã 4 Flamengo Zero América Esporte e ação Rede Globo de televisão O senhor sabe arrancar o microfone aí O fone Sei Não preciso levar Não preciso levar essa fiação toda não Aguenta aí um pouco que vai lá para baixo Aguenta aí que ele vai tirar Tá legal Tudo bem Raulzinho Acabou Obrigado hein Foi bom? Tudo bem Eu gostei Muito obrigado hein Tá bom Um abraço Outro para você Tchau Tchau